Ele trabalhava em um mercantil e não tinha passagens pela polícia. Segundo testemunhas, o assassino cometeu o crime e fugiu a pé. Vejam só a frieza, a audácia, o não tô nem aí, sabe aquele botãozinho que a pessoa aperta e ó? Eles estão assim, fazem o que querem, na hora que querem e do jeito que querem. Vamos saber mais detalhes. Passava das duas horas da tarde quando a polícia foi acionada aqui para o cruzamento da Rua Dourado com a Rua Conde Sandoval. Nós estamos no Conjunto Palmeiras. O crime aqui foi dentro desse supermercado. Lá dentro se encontram as equipes do DHPP que, nesse momento, buscam informações sobre exatamente o que aconteceu. A informação que nós temos inicial é que a vítima, um entregador identificado como Vanderson Pereira de Oliveira, de 26 anos, foi morto com disparos de armas de fogo. A polícia disse que quando menor, o Vanderson, ele já tinha uma passagem pela polícia, mas teria sido só uma quando menor. Já trabalhava como entregador, ele que era conhecido como Lorim, há algum tempo nesse mercantil, nesse supermercado. E há dez dias ele teria retornado ao trabalho depois de uma licença por acidente. Ele tinha sofrido um acidente de moto e estava de licença e há dez dias ele teria voltado a trabalhar. E, lamentavelmente, hoje, na tarde desse domingo, ele acabou por ser assassinado. Aqui o perito Leão Júnior, finalizando aqui o trabalho. Perito, quantos disparos atingiu esse rapaz? Constatamos apenas um ferimento compatível com o projeto de arma de fogo. Tentou-se defender? Houve alguma luta corporal? Não temos elementos para afirmar ou negar essa circunstância. Mas, pelos aspectos que constatamos aqui no local, não aparenta ter tido nenhum tipo de reação da vítima. A priori foi na frente de muita gente? Há informações de que havia movimento aqui no estabelecimento, mas não pudemos precisar se ele estava muito movimentado ou não. Mas, com certeza, alguém pode ter presenciado o fato. A gente agradece ao perito. As informações também que a gente coletou são que haviam muitos funcionários, obviamente, no supermercado. E que também o rapaz havia acabado de sair do horário do almoço. Então, ele estava próximo à bateria de caixas. E foi exatamente nesse ponto que uma única pessoa que teria chegado a pé, chegou próximo a ele e efetuou uns disparos. É possível a gente observar exatamente desse ponto aqui onde eu estou, Diego. Os policiais ainda conversando com os funcionários do estabelecimento. Daqui a gente também nota que existem várias câmeras de segurança no local, tanto nas entradas quanto nas saídas. Obviamente, também dentro do estabelecimento. E podem ter flagrado o momento exato desse assassinato. Muito embora existissem na hora do assassinato outros funcionários, clientes no local, as pessoas disseram não saber falar características desse executor. Nesse caso, aqui do Conjunto Palmeiras, as imagens podem ser determinantes para que a polícia possa identificar visualmente o autor desse tiro que matou esse rapaz de 26 anos enquanto ele trabalhava. Emanuela Braga para o Cidade 90. Mais um entregador que estava trabalhando. A polícia está investigando aí as causas também desse homicídio. Enfim, como eu estou dizendo, a gente comentou agora há pouco, o rapaz estava trabalhando no sábado, foi assassinato. Esse estava trabalhando no domingo, aí era por volta de duas horas da tarde, quando nossa equipe chegou a esse homicídio que aconteceu no máximo meia hora antes. E a família sem entender o porquê dessa história. E quando a gente narra ela para vocês, a gente também não entende como é que o cara chega a pé, mata e sai a pé e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe dizer característica. Medo. Medo. Medo de se comprometer certamente é da comunidade. Medo de retaliação. Mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa tem seus meios para chegar até esse assassino. E, obviamente, deve dar aí uma resposta rápida para a família, enfim, para a sociedade, diante de uma situação tão trágica como essa do começo da tarde de ontem. Então, estamos aqui pela desecho de t Anyone59 Exorer a Reposfoliar à JogOR Amém! Um! Obrigado.